Tu Amanhã que acordo em paz Um gesto que se faz Promessa de um amor Onde tu estás No sol que me dás Amor Meu grande amor Meu sol maior Arder em mim Assim Quando eu quiser No sol viver Até ao fim Tu Caminho que encontrei Nas ruas onde andei Nos mundos que inventei Em quase Tudo o resto Que eu não sei Nas luas Que amei Amor Meu grande amor Meu sol maior Arder em mim Arder em mim É só o maior É só o maior Arder em mim Amor 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 Obrigado.